Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. Nesse vídeo aqui você vai descobrir por que é tão difícil você conseguir um empréstimo, um financiamento, um cartão de crédito ou um aumento de limite. Tem muita gente aqui no canal que fala o seguinte, olha, eu não tenho restrição no Serasa nem nada, meu nome está limpo, mas eu não consigo crédito em lugar nenhum. Então nesse vídeo aqui, olha, você vai aprender a olhar a sua vida financeira através da ótica dos bancos. Ou seja, você vai ver o que o banco está vendo sobre você. Quando você olha, por exemplo, lá no Serasa e vê que seu nome está limpo, não tem nenhuma pendência, não tem nenhum contrato, nenhuma dívida, nem nada, ok, isso já é um bom sinal. Mas isso por si só não é suficiente para os bancos, para as instituições financeiras. Eles costumam ir muito além disso. Então eu vou te mostrar o que os bancos sabem da sua vida que nem mesmo você sabe. Ou se você sabe, você já até esqueceu porque já passou algum tempo. Esse vídeo aqui, como todos aqui do canal, ele vai ser um vídeo prático, tá? Eu vou te mostrar como é que você vai conseguir entrar aqui, olha, no registrato através do Banco Central do Brasil. E aí você vai ter um diagnóstico da sua vida financeira, o que acontece, né? Como é que os bancos olham a sua situação financeira. E daí sim você consegue saber o que está acontecendo e como você pode melhorar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é rejeitada pelos bancos e você não sabe o porquê, agora você vai entender os motivos. Mas fica tranquilo que tudo tem solução. E além de eu te mostrar aqui como é que você vai entrar aqui no Banco Central e você vai fazer as suas consultas, eu vou também deixar aqui embaixo na descrição um link que vai te ajudar para você ser um cliente querido pelos bancos. Daqueles que os bancos gostam de oferecer crédito, cartão, empréstimo, margem para financiamento e tudo mais. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Eu vou começar a fazer detalhadamente aqui com vocês, mas antes eu já peço que vocês já deixem o seu gostei. Você está no Descomplicando Bancos, o canal mais completo do YouTube que aborda as questões bancárias e financeiras. O nosso objetivo aqui é sempre trazer vídeos bem claros e objetivos que vão te ajudar a resolver o seu problema de forma prática. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Bom, eu estou aqui no site do Banco Central, aqui na página do Registrato, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês caírem direto nessa página aqui. E você pode até não saber o que é esse tal de Registrato, mas as instituições financeiras sabem muito bem o que é e utilizam bastante essas informações aqui disponibilizadas pelo Banco Central para definir se você é um cliente confiável ou não. E se você merece ter os produtos oferecidos por eles, como cartão de crédito, empréstimo, etc. O Registrato nada mais é do que um extrato do registro de informações no Banco Central. Então, esse aqui é um serviço que está disponível para todo cidadão. Basta você se cadastrar da forma que eu vou mostrar aqui. E a partir daí, você consegue ter informações da sua vida financeira. Aqui no Registrato, você pode consultar várias coisas. Você pode consultar todas as suas chaves PIX cadastradas em bancos, instituições de pagamento e outros modelos de instituições financeiras. Você vai ter aqui, olha, as informações sobre empréstimo e financiamentos no seu nome. Aqui você tem acesso até mesmo às faturas do seu cartão de crédito. E essas informações, que é chamado de SCR, que é o Sistema de Informação de Crédito, é o que as instituições financeiras mais buscam saber sobre você. Porque através dessa consulta, eles conseguem verificar se você é um bom pagador, se você tem dívida, se você deixou de honrar com seus compromissos com outras instituições bancárias e financeiras. Além disso, ainda no Registrato, você consegue ver todas as operações de câmbio e transferência internacionais que você realizou. Então, se por acaso você enviou dinheiro para fora ou recebeu dinheiro de fora, essas informações estão registradas aqui no Banco Central. Então, você pode ver que são informações muito úteis. E o Banco Central sabe de tudo o que você faz. Sabe todos os bancos que você é cadastrado, todas as suas contas, todos os seus empréstimos, suas despesas, o que você recebe, tudo. E os bancos que não são bobos nem nada, eles usam essas informações aqui. E a verdade é que nós mesmos autorizamos os bancos a fazerem essas consultas. Uma vez que a gente vai solicitar, por exemplo, um cartão de crédito, e lá no Termos e Contratos, lá naquelas letras de miúda, daqueles contratos enormes que ninguém tem paciência para ler, está dizendo lá que eles podem consultar aqui a sua vida financeira através do Banco Central. Bom, agora eu vou te mostrar na prática como é que você vai acessar isso aqui. Esse aqui, claro, vai ser o seu primeiro acesso. Então, você vai escolher aqui, olha, sou uma pessoa física ou sou uma pessoa jurídica. Então, eu vou clicar aqui, olha, sou uma pessoa física. Depois disso, tem várias formas de você se credenciar aqui no Banco Central. Através do seu celular, pelo Internet Banking, através de um certificado digital, ou você indo lá em Brasília, no Banco Central. Essa última forma aqui é a mais inviável, né? Então, nem vou considerar. O que você pode fazer é pelo celular, que é a forma que eu vou mostrar aqui que é a mais fácil. E o que acontece? O que você vai ter que fazer? Bom, acredito que você tenha conta em algum banco grande, aqueles bancos tradicionais. Quem são os bancos tradicionais? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander. Se você tem conta em algum desses bancos aqui, olha só, você consegue entrar direto no aplicativo do seu banco e você procurar pela opção registrado. Se por um acaso você não tem conta em um desses bancos aqui, olha, você também pode fazer pelo Internet Banking, que seria essa segunda opção aqui, tá? Então, aqui o caminho já é diferente, tá? É bem fácil, é bem tranquilo também, mas eu acredito que a forma mais fácil de se fazer é através dessa aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar a Caixa Econômica, eu vou entrar lá no aplicativo da Caixa e eu vou mostrar como é que eu vou fazer o cadastro aqui no registrado. Bom, eu já estou aqui, olha só, no aplicativo da Caixa Econômica, aqui na página inicial, e aqui eu vou procurar por senhas e configurações. Aqui em senhas e configurações, depois que eu clico aqui, eu já consigo ver aqui, olha, registrado banco central. Depois você vem aqui, olha, e clica aqui, olha, em cadastrar. Aí você pode ler aqui, olha, a adesão ao registrado, o que ele fala aqui, referente que você pode ter acesso aqui aos seus empréstimos, endividamentos, financiamentos, o seu relacionamento com os bancos. Então, é só você clicar aqui, olha, em continuar. Aqui na Caixa Econômica, quando você faz isso aqui, ele vai pedir a sua assinatura eletrônica. Se por acaso você ainda não tem a sua assinatura eletrônica, não sabe como é que faz, eu tenho um vídeo aqui mostrando passo a passo como cadastrar e desbloquear a assinatura eletrônica. Depois que você coloca aqui, olha, a sua assinatura eletrônica, é só você clicar em confirmar. Olha, ele já vai gerar aqui, olha, um número de PIN com quatro dígitos. Agora que já está aparecendo o seu número de PIN, você vai vir e clicar aqui, olha, conclua o credenciamento na página do banco central. Então, é só você clicar aqui e agora você vai ter que preencher algumas informações. Olha, você vai colocar o número do seu CPF, você vai falar qual é a instituição financeira. Então, no meu caso, eu fiz o PIN pela Caixa Econômica. É só eu digitar, olha só, Caixa, já aparece aqui, olha, pronto. Eu coloco agora o número do PIN que eu acabei de gerar, coloco o meu e-mail e crio uma senha. Essa senha, ela tem que possuir de seis a oito caracteres e começar por letra. Ela não pode incluir acentuação ou caracteres especiais. Não repetir as doze últimas senhas já utilizadas anteriormente e está pedindo para evitar senhas fáceis. Então, você vai preencher essas informações aqui e depois vai clicar aqui, olha, em concluir credenciamento. Quando você concluir o credenciamento, ele já vai falar credenciamento concluído com sucesso e já vai te dar um botãozinho para você acessar o registrato. Agora que você já fez o credenciamento, aqui junto com o sistema do Banco Central do Brasil, você já está apto a entrar aqui no sistema. E agora é só você colocar o seu CPF ou a sua conta. Então, você pode colocar o seu CPF aqui e colocar a senha que você criou, de seis a oito caracteres. Pronto. Depois disso, você já consegue entrar aqui, olha só, no registrato. Então, aqui tem quatro relatórios que você consegue consultar. Primeiro, você consegue consultar todas as chaves PIX que você tem cadastrado em todos os bancos, Fintech, conta de pagamento. Você consegue ver as chaves que já foram cadastradas. E é muito fácil. É só você vir aqui e clicar em consultar. Eu já gerei esse relatório uma vez, mas eu posso gerar de novo, tá? É só vir aqui, olha, em gerar relatório. Antes, você tem que aceitar o termo de ciência e responsabilidade. Eu vou clicar aqui. Vou aceitar os termos. E eu vou gerar um relatório. Então, aqui, olha só, aparece todas as minhas chaves PIX de qual a instituição financeira que é, o número da agência, a conta e a data que foi cadastrada essa chave PIX. É interessante você vir aqui, porque aqui só deve aparecer as chaves PIX que você cadastrou. Mas vai que, sei lá, por algum acaso, alguém cadastrou uma chave PIX em seu nome. Então, é sempre bom dar uma conferida também nisso aqui. Bom, vou voltar aqui. E o que mais interessa pra gente, na verdade, é essa parte aqui, olha só, de empréstimo e financiamentos. Aqui, eles consideram como empréstimo e financiamento, seja, por exemplo, o empréstimo que você pegou no banco, ou o cheque especial, ou o cartão de crédito, né, fatura, que você está pagando em dia, financiamento de veículos, financiamento habitacional, tudo vai cair nesse relatório aqui. Então, você pode clicar aqui, olha, em consultar. E aqui é a mesma coisa. Eu já tinha gerado alguns relatórios aqui. E você pode gerar um relatório, olha, dos últimos cinco anos. Então, se, por exemplo, você puxar seis, sete, oito, nove, dez anos pra trás, não vai funcionar. Tem que ser de cinco anos pra frente. E uma observação importante é o seguinte. Lembra que essas informações que estão aqui no SCR, ela tanto pode ser consultada por você, como pelas instituições bancárias que você autorizou. A diferença é o seguinte. Pra você, você consegue puxar o relatório dos últimos cinco anos. Pra instituição bancária, né, financeira, na teoria, ele só pode consultar os últimos 24 meses. Mas, lembrando, a teoria. Se isso realmente se aplica na prática, a gente não sabe. Então, por exemplo aqui, se eu quiser puxar do meu último ano. Aqui eu vou colocar a data de março de 2020. E vou colocar até março de 2021. O relatório aqui, ele pode ser resumido ou detalhado. Vou deixar aqui no resumido mesmo. E você tem que clicar aqui, olha, no aceito os termos de ciência e responsabilidade. Depois disso, é só você gerar o relatório. Nesse relatório aqui, resumido, que eu tinha tirado, ele só aparece três barrinhas, que é a vencer, o vencido e o prejuízo. Então, eu tô tapando as minhas informações aqui por motivo de privacidade. Mas, o que você tem que saber é o seguinte. Que o a vencer são as dívidas que você tem, que estão em andamento ou que já aconteceram. O vencido, ele tem que estar sempre zerado, tá vendo? Isso significa que você pagou direitinho o que você devia. E o prejuízo também. Se você pagou direitinho, aqui em vencido vai estar zerado. E o prejuízo, ele também vai estar zerado. Se tiver constando algum valor aqui em prejuízo, significa dizer que você deu um prejuízo pra instituição financeira. Ou seja, você não orgulhou com seus compromissos. E isso aqui vai fazer total diferença pras empresas, pras instituições que estão fazendo a consulta através aqui, olha, do Banco Central. Então, se você puxa o seu relatório e você vê que tem um monte de dívida que você deixou pra trás, é fácil a gente deduzir que você não é considerado um bom pagador perante aos bancos. Então, aqui, olha, ele puxa todo o relatório direitinho aqui. E essa aqui é a consulta que você pode fazer do seu nome em relação às instituições bancárias e os endividamentos, financiamentos que você tem. Voltando aqui, olha, pra página inicial, você também consegue ver todas as contas e os relacionamentos que você tem com as instituições financeiras. Eu vou clicar aqui, olha, em consultar. Eu vou clicar aqui em aceito, termo de ciência e responsabilidade. E vou clicar aqui, olha, em gerar relatório. E aqui é legal porque aparecem todas as instituições que eu tenho ou eu já tive relacionamento desde quando o Banco Central teve a primeira informação do meu CPF. Então, aqui, olha, está o meu histórico de todos os bancos aqui, olha, que eu já tive. Tem vários bancos aqui. Aqui ele vai aparecer tanto dos bancos quanto as corretoras de investimento. Tudo vai aparecer aqui. E você consegue ver também os bancos que você já encerrou a conta. Por exemplo, eu já tive uma conta antiga da Caixa Econômica que ela foi encerrada em 2005. Tem uma conta aqui, olha, do extinto Banco Real, que foi extinta também aqui, olha, no ano de 2005. Então, você consegue ver os encerramentos das suas contas também. Isso é interessante por quê? Porque vai que você solicitou um cancelamento de uma conta, você acha que você já não tem mais vínculo nenhum com aquela instituição bancária e você entra aqui, puxa o relatório do Banco Central e você vê que essa conta está ativa. Porque se ela não tiver uma data de fim aqui, significa que ela ainda continua ativa. E por último, pessoal, voltando aqui, o que você também pode consultar são o câmbio e as transferências internacionais. Então, se você envia dinheiro para fora ou você recebe dinheiro de fora, essas informações vão constar aqui. Então, é só você também abrir uma consulta. Só que aqui é um pouco diferente porque demora dois dias para que esse relatório ele possa ser disponibilizado aqui para você. Mas tenha certeza que o Banco Central ele sabe cada movimento que você faz. E aqui você consegue puxar todo o seu histórico nos últimos cinco anos das movimentações cambiais e transferências internacionais. Acredito que eu consegui aqui mostrar todas as informações que você consegue através aqui do registrato. Se por um acaso você já teve dívidas no passado e você quer melhorar o seu relacionamento com os bancos, você quer de uma forma mais rápida conseguir crédito, financiamento, cartão de crédito, limites mais altos, eu vou deixar um link aqui na descrição que com certeza vai te ajudar também nesse processo. Mas é claro que não existe milagre. Relacionamento ele é construído dia a dia. Mas existe técnicas e maneiras de você conseguir despertar o interesse do banco mais rapidamente e você voltar a ser bem visto pelas instituições de crédito. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu gostei. Se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para a gente. Isso mostra que você está gostando do conteúdo. Além de mostrar também para o YouTube que esse conteúdo é relevante para que ele possa mostrar para mais gente. Obrigado e até o próximo vídeo.